está conosco a secretária do meio ambiente e infraestrutura do Rio Grande do Sul, Marjorie Kaufmann, ela que esteve na COP, esteve em Dubai, já pela terceira vez participando da conferência e também buscando alternativas aqui para reduzir os impactos das cheias no Vale do Taquari. Tudo bem, Marjorie? Bom dia. Bom dia, Nicolas, bom dia, Paulo, a todos os os ouvintes que nos acompanham hoje. Mais uma vez é um prazer, né? É um prazer, assim, eu tô meio assim, meio meia fuso horário trocado, meio confuso assim, estranha, mas... É um jet lag. É, um jet lag ainda não atualizou, eu voltei ontem de manhã, eu cheguei em Porto Alegre, na madrugada, então são muitas horas de voo, mas valeu a pena aí todos esses dias de imersão na pauta climática. Com relação aos objetivos que você levou para a COP, algumas propostas, inclusive tivemos boas informações em relação às questões envolvendo financiamento e recursos para obras que possam minimizar os efeitos das cheias, Marjorie. Exato. Então, a COP, a Conferência Mundial do Clima, ela aborda uma série de acordos entre países, acordos para redução da questão do aumento da temperatura, principalmente que é o que causa isso que a gente sente aqui, de mais chuvas, mais secas, enfim, que faz com que a gente tenha que se adaptar a tudo isso. Então, os estados, as nações assumem os acordos, mas de um tempo para cá, o que eu tenho observado é que existem muitos envolvidos na pauta que participam do evento. Então, nesse sentido, no ano passado, nós levamos muito do que é a agricultura sustentável do Rio Grande do Sul, porque também temos que ter esse ponto sensível da economia. Então, nós falávamos muito que aqui a gente faz agricultura no Rio Grande do Sul, respeita as normas ambientais e o nosso tipo de manejo, que é a agricultura de baixo carbono, é uma agricultura que emite pouco CO2, ou seja, que influencia pouco e que ainda pode influenciar positivamente as mudanças climáticas. Então, as discussões, ao meu ver, minha perspectiva das COPs, tanto no ano passado como no ano retrasado, se falava muito em reduzir e mitigar, compensar. E depois dos eventos que nós tivemos, e aqui o Vale foi premiado com um dos piores, ou o pior, do Rio Grande do Sul, nós passamos a incluir as outras duas pautas que também são de mudanças climáticas, que são adaptação e resiliência, que é o que a gente precisa fazer imediatamente. Então, dentro do meu portfólio tinha a parte, e tem a parte de conservação, de agricultura e desenvolvimento, mas eu levei uma apresentação específica aqui do Vale, todos os municípios do Vale, incrivelmente o mundo sabia o que aconteceu aqui. Então, nas reuniões, e aí isso acontece num outro espaço, nas reuniões paralelas, laterais, ao que está acontecendo na COP, nós tivemos aí a oportunidade de nos encontrarmos com pessoas de alto escalão, tanto do Banco Internacional de Desenvolvimento, BID, como do Banco Mundial, como da Jaica. E aí, quem é Jaica? São os japoneses que fizeram o projeto de Blumenau. A gente ouviu muito falar deles quando teve a enchente. E eu já havia feito uma reunião com a Jaica em Porto Alegre, mas com o pessoal que fica em Brasília e que precisa de um respaldo do alto escalão para algumas coisas. E lá na COP, então, eu tive uma reunião com uma das coordenadoras dos programas de adaptação, que me falou que eles tinham projetos já assinados, acordos já assinados, entre o governo japonês e o governo brasileiro, que nós poderíamos incluir o Vale nesse acordo. Isso, para mim, foi uma super novidade positiva, porque toda vez que a gente está falando de acordo entre nações, a gente está falando de pelo menos um ano de negociação. E jurídicos, que vai para lá e vai para cá, e até que se acha um termo de referência. Então, essa foi uma primeira reunião que eu me lembro, que foi muito interessante, que a minha fala foi que eu não poderia esperar o tempo da burocracia, que já tinha acontecido duas vezes, e nós tínhamos previsão e temos de até maio ter chuvas acima do nível. E a segunda reunião que nós tivemos com o BID, eles aportaram que fizeram estudos e tem equipe específica para o Brasil, para algumas cidades brasileiras. Então, relacionaram, se eu não me engano, falaram em Recife e também no Rio de Janeiro, que os técnicos japoneses vinham e a JICA trabalha um pouco diferente. Além deles virem e olharem a área, eles treinam técnicos da região para poder operar. Então, assim, minhas observações, minhas considerações, que de fato valeu mais uma vez, valeu muito a pena, sempre vale a pena nós estarmos imbuídos nas pautas internacionais, porque disso depende do nosso desenvolvimento, nosso desenvolvimento, nossa economia, nossa exportação, e a gente vive disso, o dinheiro faz parte dessa engrenagem. Mas, adicional a tudo isso, eu acho que a gente pôde chegar mais perto de onde as coisas acontecem com relação a essa pauta, que é se adaptar a esses eventos climáticos, criando instrumentos que vão minimizar os impactos. Então, depois dessas agendas que nós tivemos lá, nós já alinhavamos agora para o mês, para o final do mês de dezembro, mas muito possivelmente para o início de janeiro, que a gente volta a receber esses técnicos aqui no estado, e eu me lembro que houveram técnicos aqui do Banco Mundial, e esses técnicos também têm uma devolutiva agora já em janeiro. Então, são duas frentes. A primeira frente, e também estamos tocando nela, melhorar o sistema de monitoramento e de aviso. E eu entrei aqui brincando, porque o Ling sempre comenta isso comigo, que os alertas são confusos, e eu entendo que a gente tem uma mistura. Porque a gente tem alerta, só que as pessoas todas querem acessar o alerta, e talvez aquele alerta que o estado dê, ele é propício para a defesa civil, que tem uma interpretação do alerta, e não para o público em geral. Então, é isso que a gente está querendo melhorar no tipo de alerta e na maneira como... Eu sei que todo mundo quer saber até que rua enchente vai. É isso que a gente quer saber. A gente não quer saber aquela mancha em volta do rio. Então, nós estamos buscando isso, estamos investindo em melhores instrumentos como radares para previsão, para que a gente possa ser mais assertivo ainda, e isso é uma parte. A segunda parte é, nós assumimos que nós estamos vivendo uma mudança climática, que nós vamos ter mais chuvas, que nós vamos ter mais calor, e como é que a gente vai se adaptar para isso? E aí, Dubai é um exemplo disso, porque Dubai é quente para caramba, e eles têm um monte de tecnologias para evitar o calor e para dar uma qualidade de vida para as pessoas no meio do deserto. Pegando esse gancho, Marjorie, é possível evitar que a gente tenha enchentes com cotas tão elevadas? Então, esse é o ponto dentro dos instrumentos de engenharia civil. Não é possível evitar que chova do jeito que está chovendo, a não ser que a gente tenha essas ações muito efetivas e que a gente possa atenuar o efeito das mudanças climáticas, mas ainda assim, para a nossa geração, enquanto a gente está vivo aqui, a gente vai viver essa variação e esses extremos frequentes. O que a gente vai procurar? A gente vai procurar instrumentos de engenharia civil, e aí aqui, eu tive aqui nessa mesma mesa falando que não eram simples barragens que iriam resolver. Então, assim, não são só as barragens, não são as barragens feitas, moda louco, em qualquer lugar, de qualquer jeito, ou a própria dragagem. Então, assim, são um conjunto de ações que eu acredito que sim, que podem reduzir a cota, porque nós temos aí o rio dessa última cheia, nós temos um assoreamento gigantesco. As margens que a gente viu, todas desbarrancadas, elas estão no leito do rio. Então, acaba que nós temos menos espaço e mais água. E eu sempre falo, quando falo do vale, eu digo, o rio do vale é que nem um copo d'água, a gente enche e sobe. Choveu, sobe, porque nós temos um leito com muito basalto, não tem infiltração. Então, é muito rápido a parte que sobe, principalmente Santa Tereza, Mussum, é muito rápido. Mas eu acredito, sim, que existem vários elementos e, nesse meio tempo, antes de Dubai, eu fui para o Panamá, também num evento de mudanças climáticas, e eu fui visitar o canal do Panamá. E lá a gente vê a mágica da engenharia com a água, né? Então, assim... O canal do Suez? O do Panamá. A Panamá. Panamá, o canal do Panamá. O canal do Panamá, ele foi todo desenhado para uma geografia daquela região e ele não tem motores. A força da água que faz os navios irem para um lado e para o outro. Então, é isso que a gente precisa aqui, a gente precisa de um olhar de engenharia profundo sobre o vale inteiro, não é sobre lajeado ou sobre estrela ou sobre arroio do meio. Não, ele precisa olhar a bacia hidrográfica. Então, todas as vezes que eu apresentei, tenho apresentado e pretendo apresentar para os técnicos, é, me façam um projeto para a bacia do Taquarianas. Mas isso é a longo prazo, né, Marjorie? Só, por exemplo, a questão de contenção de cheias na capital gaúcha, levou mais de 15 anos em obras, 20 anos em obras, uma obra se sobrepondo a outra, a freeway, com 2, 3 metros de elevação no aterro, foi se sobrepondo com um planejamento acima de 20 anos, para se chegar ao processo de contenção que Porto Alegre tem hoje, incluindo as comportas, o muro da Mauá, mas com muitas obras e aterros significativos, né? Perfeito. Naquela época, eu acho que era um pouco mais demorado, porque não se tinham tantos dados, não se tinha tanta tecnologia. Então, hoje, eu já acessei de mais de cinco ou seis empresas, universidades, especialistas, o mapeamento da inundação, muito rapidamente. E eles são todos muito semelhantes. Que bom, porque eu acho que eles estão corretos. Então, a gente tem essa informação. A execução das obras talvez demore, mas, por exemplo, se nós identificarmos que a primeira ação seja dragagem, ela pode iniciar imediatamente. Então, qual é o plano? O plano é ter o desenho do que são as ações e iniciá-las imediatamente. A cota, aí, uma questão pessoal, assim, eu acho que a cota nunca mais vai ser a mesma. Eu acho que a gente está vivendo padrões diferentes, mas também ela não precisa vir do jeito que veio. Então, assim, o plano, Paulo, é que a gente possa desenhar essas ações, começar a executá-las e, paralelo a isso, a gente vai ter a necessidade da atualização dos planos de contingência e dos planos diretores. A questão de remoção de comunidades. E isso não é nada simpático. Nada simpático. Mas eu acredito que se a gente fizer, com a sensibilidade que as pessoas afetadas estão, e se a gente fizer algo que faça sentido para o Vale do Taquari e que seja incumbido dentro de cada município, eu acho que a gente tem essa superioridade, essa inteligência, e graças a Deus a gente vive num lugar onde as pessoas são muito cultas para a gente entender que isso é resiliência. Então, isso faz parte da COP. Porque resiliência é o quê? É a maneira como a gente vai se portar para continuar por aqui. Então, esses planos a gente vai conseguir visualizar agora no próximo semestre. Não são coisas fáceis, mas a ideia é que a gente já tem algumas entregas e a minha frase sempre terminava lá, eu tenho pressa, eu tenho muita pressa. Porque a gente tem pressa aqui no nosso Vale, porque a gente sabe que, e cada vez parece que as enchentes estão piores por todos esses aspectos, não só porque está chovendo mais, mas porque a gente está tendo alguns elementos novos, que eu acredito que sim, que sejam essas barrancas que estão dentro do rio, que o próprio escoamento pluvial deve estar interditado. Mais telhados, mais asfalto. Exato, mais entulhos por toda parte. Então, assim, eu, meu saldo é positivo da COP nesse sentido. E eu acho que sim, o Vale está muito maduro para isso. Ontem eu vi uma matéria que eu acho que era de vocês mesmo, do prefeito falando, do Marcelo falando. Então, assim, é só importante a gente atentar que de nada adianta a gente fazer mundos e fundos aqui em Lajada, se não for feito encantado em Mussum, porque nós todos somos um sistema de uma bacia hidrográfica. Então, a gente precisa pensar sistema. E quem pensa mais do que um município juntos é o Estado. Então, aí potencializa aqui meu tarefa. Felizmente, começa a se dissipar toda aquela previsão de muita chuva ou chuva em excesso e que poderia trazer novas inundações. A princípio, a situação começa quase a ganhar um quadro de normalidade. Mas o monitoramento, daqui um pouquinho já começa o período do ano que vem, período propício à situação de cheias. Monitoramento e alertas. Quando entra em prática ou entra em vigor esta mudança toda que o governo do Estado está buscando? Bom, nós já fizemos aí, acho que se eu não me engano, foram mais de cinco reuniões com tecnologias diferentes. A nossa sala de situação, eu falei muito aqui nos eventos, nós temos uma sala de situação que recebe dados de várias estações hidrometeorológicas, tantas hidrelétricas, como ainda algumas que estão pelo rio. E falei também no seminário que houve aqui, que era pós-enchente, que eu falei que foi o seminário entre enchentes, porque foi entre uma e outra. Falei muito que nós temos mais de 500 estações hidrometeorológicas aqui no Estado. Não são todas do Estado. Algumas são da ANA, algumas são das empresas de energia, mas o número de estações é bastante, não é pouco. E sim, tem umas 30, 40 que ficam na... vai reformar, vai trocar uma peça, então ficam dando a manutenção. Então, nós temos os dados. Nós estamos validando a parte do modelo hidrológico, que é o que diz aonde vai inundar. E eu acredito que nós vamos conseguir fazer a contratação ainda para o primeiro semestre do ano que vem, de um modelo que eu estava brincando quando eu cheguei aqui, que eu acho que vocês vão gostar. Que é o modelo que traz o dado específico de onde a inundação vai chegar. E que traz aquela tabelinha que vocês gostam de olhar do CPRM, né? Do CPRM que tem o nível do Rio. Então, mais do que o nível do Rio ainda, qual é o alerta que eu preciso dar para o município e para o prefeito, enfim, para a comunidade. É que a grande questão em toda cheia é sempre a mesma. Até que cota vai chegar. E quanto antes a gente puder ter essa informação melhor, né, Marge? Aliás, muitas vezes acontece de a gente estar em meio a enchente, praticamente no escuro, onde os coordenadores das defesas civis não têm ideia. Ah, pode chegar tanto, vai chegar tanto. E nas últimas maiores acabou ultrapassando até mesmo as perspectivas. Existe uma coisa que é a previsão, né? Então, assim, até que ponto que a gente tem a previsão de 200 milímetros. Se chover 250, vai passar. Se chover 300, vai passar. Mas com essa chuva acontecendo, a gente consegue ter uma previsibilidade, na pior das hipóteses, em algumas horas, que é o que eu acredito que é o que a comunidade tenha cobrado, né? Mas também, aqui não posso deixar de fazer um registro que a segunda cheia, embora ela tenha sido muito mais lenta... E próxima da primeira, não trouxe tanto prejuízo. Não, e parece que as pessoas estavam ensinadas, porque a gente não teve, salvo aqui, talvez me escapou alguma coisa, mas a gente não teve essa questão de mortes por pessoas que não saíram das suas residências. Então, assim, a gente tem que melhorar muito a previsão, o monitoramento, os sistemas de contenção e minimização. A ponta final da defesa civil. Exato. A ponta final da defesa civil, vou até fazer uma parte desse tipo. Mas, assim, a comunidade também tem que entender e tem que atender aos alertas. Quantas vezes lá em Israel as pessoas foram avisadas de ataque, foram para o quarto, que eles falavam, aquele quarto mais de baixo, o quarto reservado, e não houve o ataque e não tem problema nenhum e não ter o ataque. Ainda bem, né? Ainda bem, mas não é assim que as pessoas pensam. Se elas são avisadas um dia que a cheia vai chegar na casa delas e elas saem da casa e não chegam, elas desacreditam do alerta. E aí, aqui a gente falou antes, a gente vai ter, a gente sempre vai ter previsão. E a gente vai melhorando a acurácia dessa previsão com as medições e com sistemas melhores. Mas a gente não vai acertar 100% o tempo todo. Então, isso me parece que é uma questão de educação comunitária, que faz parte do pacote. E com relação às defesas civis, aí a gente teve um aporte ao fundo da defesa civil do Estado para os municípios, mas que trouxe como condicionante que houvesse um grupo permanente de defesa civil, que eu acho que é o primeiro ponto. E o segundo, que os planos de contingência estivessem em revisão. Nós sabemos que tem municípios que vão ter muita dificuldade, mas o Estado está à disposição para ajudar nesses planos de contingência. Porque, assim, cheia vai chegar, vai até tal rua, ok, mas eu vou botar minha população aonde. Então, a questão é tão importante quanto avisar e dizer para onde tem que ir. E isso tem que estar contido no plano de contingência, que Lajeado não tem esse perfil, mas os outros tinham mais dificuldade com isso. E a ideia é que a gente, se a gente vai fazer tudo isso para o vale inteiro, todo vale inteiro tem que estar no mesmo nível de tudo, de todos os quesitos. Então, a ideia é que a gente possa prosseguir dessa forma. Obrigado, Marjorie. Muito obrigado por ter atendido o convite. Eu que agradeço. Um excelente dia para todos vocês. Esse já, acho que eu não vou voltar aqui antes do Natal, então, boas festas para todo mundo. Tá certo. E bom ano. Da mesma forma, Marjorie Calfa, no horário bem apertado, mas não conseguiu nos atender, trazendo informações importantes.